Vicky Vicky Ei, ei Vicky, ei Vicky, ei Quando a vida está feia Ei, ei Vicky, ei Vicky, ei Tens uma boa ideia Na, 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 na Vicky O mal nos faz tremer A tempestade Enleveceia Mas no final sempre terás Uma felicidade Ei, ei Vicky, ei Vicky, ei Levanta bem a vela Ei, ei Vicky, ei Vicky, ei No alto mar navega Na, 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 na Vicky Ei, ei Vicky, ei Vicky, ei Vicky, ei Levanta bem a vela Ei, ei Vicky, ei Vicky, ei No alto mar navega Na, 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 na Vicky Ei, ei Vicky, ei Vicky, ei Vicky, ei Quando a vida está feia Ei, ei Vicky, ei Vicky, ei Vicky, ei Fazem-se ao mar e sem temor Onde a lutar e conquistar Lutam com fúria e com valor O Vicky sempre irão cará Ei, ei Vicky, ei Vicky, ei Vicky, ei Levanta bem a vela Ei, ei Vicky, ei Vicky, ei Vicky, ei No alto mar navega Na, 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 na E, ei Vicky, 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 ei Vicky